Quando a gente está fazendo semiologia, que é o estudo do exame físico, tem alguns sinais que a gente tem que observar. O exame físico é uma das partes mais bonitas da oncologia, que complementa o que você está pensando. Então, como é que a gente faz uma história clínica? Primeiro, a história chama-se anamnese, que é perguntar para a pessoa o que ela se lembra a respeito do caso dela. Então, a gente vai perguntar qual é a queixa principal, qual a história da doença atual, quando começou, onde, a evolução daquilo. História patológica pregressa, que doenças tem, desde quando, que remédios tomam, cirurgia, tem alergia, não tem alergia, tomou transfusão, fez alguma cirurgia anterior, enfim, toda essa parte. Depois tem a história familiar, na sua família teve alguma doença, alguém, quem, que idade. Tem a história pessoal, e a gente vai perguntar, fuma, bebe, hábitos, fuma, bebe, exercício físico, estrutura familiar, outras coisas que a gente julgue importantes. E algumas coisas um pouco diferentes, a história gestacional para mulheres, quando é recomendado. Exame X complementares, e depois o exame físico. O exame físico, ele vai usar todos os sentidos que a gente tem para tentar descobrir ou complementar o que você tiver daquela história. Então, você viu a história clínica da pessoa, fala assim, agora eu vou confirmar o que eu estou achando ou excluir o que eu estou achando através do exame físico. Então, ele vai usar inspeção, que é olhar, palpação, você vai tocar o paciente, percussão, vai escutar o barulho que faz quando você percute o toro, o seu abdômen. Aousculta, tá? Então, inspeção, palpação, percussão e ausculta, vai escutar o coração, o pulmão e tal. Antigamente, a gente eventualmente ainda usa o nariz, não é muito habitual, mas eventualmente tem uma infecção e só quem... E com o tempo você já sabe mais ou menos qual é o grupo de bactérias pelo cheiro da infecção. É uma coisa um pouco nojenta, mas a gente sabe isso. Tem condições de certa dose diabética, a gente consegue perceber pelo cheiro, sangramento digestivo, a gente sabe. Só quem está no hospital sabe esse tipo de coisa. Não faz parte, necessariamente, do exame físico, você cheirar as pessoas, mas algumas coisas você descobre pelo cheiro. E paladar, felizmente, a gente não usa mais, não tem que lamber as pessoas, nem provar nada. Mas no passado, os caras provavam urina. Então, diabetes mellitus, o que significa isso? Diabetes em que a urina tem gosto doce. O cara está com diabetes tão alto que sai açúcar na urina e o médico lá na Idade Média ia provar a urina e ver se estava doce. Felizmente, hoje a gente tem teste para ver isso. Então, são esses componentes do exame físico. Inspeção, percussão, palpação e ausculta. Quando você está olhando a pessoa para ver se ela tem o ritmo, para ver se ela está respirando bem, a gente vai olhar o quê? Movimento do tórax, movimento da musculatura acessória do tórax, movimento do abdômen em relação ao tórax, movimento da musculatura do pescoço e movimento do nariz. Quando a pessoa está em desconforto respiratório, está com falta de ar, a gente vê claramente usar a musculatura acessória, usa pescoço e trapézio para respirar, para tentar abrir o tórax. Você vê a musculatura fazer esforço também da intercostal, eventualmente tem um movimento paradoxal do tórax e abdômen. Quando você respira, o diafragma abaixa, que é o músculo da respiração e ele empurra os órgãos para frente. Então, você puxou o ar, a barriga vai para frente, porque está empurrando para baixo. Quando a gente vê esse movimento paradoxal é porque o teu músculo está fraco e já cansou o diafragma. Você expande o tórax e o músculo não vai para baixo, vai para cima, a barriga vai para dentro. Então, quais são os movimentos que te dizem que a pessoa está em desconforto respiratório? Esse movimento inspirou a barriga, entra, usa minha musculatura acessória intercostal, pescoço, batimento de aço do nariz. São coisas que a gente fica bem preocupado quando vê. São sinais de desconforto respiratório. Outras coisas que te dizem que o oxigênio está abaixo do sangue. Se a nossa extremidade, você vê a ponta dos dedos fica roxa, porque o sangue não está chegando perfundido nas pontas dos dedos. Pode ser na ponta do nariz também. Extremidade fria, ponta dos dedos fria, pé frio, orelha, nariz. Então, é bem nítido esse negócio. Com o tempo você pega a prática. E os ritmos respiratórios que tem vários, mas a gente não vai entrar em detalhes. Mas batimentos de aço do nariz é um sinal grave de desconforto respiratório. Que a pessoa está com dificuldade para respirar. Provavelmente a pessoa está lendo isso em algum relatório.